Obrigada. Reaberta a sessão. Manda continuidade ao julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300, 6305, toda sobre a relatoria do ministro Luiz Fux. Eu devolvo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes para a continuidade do seu voto. Obrigado, presidente. Eu vou tentar ser bem rápido agora, presidente. Nós temos parado no inciso 9, só para encerrar, no inciso 9, eu fico somente com a declaração de constitucionalidade, com a interpretação conforme, para estender para os procedimentos de investigação criminal por 30 dias também. Julgamento conjunto das ações 6298, 6299, 6300 e 6305. O plenário julga pedidos de inconstitucionalidade de dispositivos do pacote anticrime. Eu não faço esse encaminhamento nem na proposta original do ministro Toffoli, nem na proposta derivada do ministro André. Depois podemos discutir, mas eu, nesse momento, fico só na extensão da possibilidade de determinar o trancamento também dos PICs. No artigo 3º B, inciso 14, aqui a questão que eu já antecipei, a questão da decisão sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Eu, aqui, acompanho, acompanho o relator, também fizeram adequação, a interpretação conforme, no sentido de que isso deve ser feito pelo juiz do processo. E, como é início da ação penal, iniciado na inauguração penal, deve ser feito pelo juiz do processo. No caso do artigo 3B, parágrafo 1º, também acompanho, admitindo a possibilidade de videoconferência, como hoje já se faz no caso da prisão flagrante ou prisões provisórias. O mesmo caso, no caso do artigo 3B, parágrafo 2º, aqui nós até já, nós já discutimos a questão, ah, não, essa não é a prisão, essa é a questão do artigo 3B, parágrafo 2º, a questão da prorrogação do inquérito. Possível prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que se, ainda assim, a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Obviamente, isso não guarda nenhuma razoabilidade. Há casos gravíssimos em que não é possível se esgotar o inquérito em 15 dias, numa prorrogação de 15 dias. Então, eu acompanho o eminente ministro, o relator que deu uma interpretação aqui, da não obrigatoriedade de relaxamento imediato da prisão, da possibilidade, exatamente, do juiz, reconhecendo a necessidade de novas prorrogações, diante de elementos concretos e da complexidade da investigação. Acompanho o eminente. Parágrafo 2º. E o relator também aderiu à minha sugestão, que acresceu o item B. Sim, e aqui até... E até um precedente de vossa excelência. A sugestão do eminente ministro Dias Toffoli, é o precedente da DI 6581, que a inobservância do prazo não implica a revogação automática da prisão. Ou seja, o juiz aí deve ser manifestar sobre a manutenção ou não... E isso evita eventuais recursos, habeas corpus, se não ficar claro, é importante esse esclarecimento. O ministro Alexandre Vassilense está acompanhando a divergência do ministro Toffoli. Que não é mais divergência, porque é mais exatamente o texto do ministro Toffoli, vamos dizer assim. Alinhado. E basicamente aqui é não relaxamento, é automaticamente... No artigo 3C, o artigo 3C diz, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Aqui, até para compatibilizar com o anterior, cessa com o oferecimento da denúncia ou queixa. E o eminente ministro Dias Toffoli, ele exclui algumas outras infrações penais, e eu concordo com algumas. Então, obviamente, também entendo que não se aplica aos processos de competência originária dos tribunais, porque é uma lei especial em relação a isso, a Lei 8.038 de 90. Então, também atribua aqui a interpretação conforme dada pelo eminente ministro Dias Toffoli. Nos processos de competência do tribunal do jude também, uma vez que é um processo trifásico, há não só a questão do inquérito policial, depois toda a instrução, e após a pronúncia ainda há o julgamento pelo plenário do tribunal do jude. Então, também excluo aqui o tribunal do jude. Os casos de violência doméstica e familiar, entendo que o eminente ministro Dias Toffoli foi muito feliz ao fazer as colocações de que, primeiro, e nós já verificamos isso na prática, os juízes e as juízas que acabam indo para esses cargos, têm toda uma preparação diferenciada, acabam, assim como nas delegacias de violência doméstica, via delegacias da mulher, e acabam acompanhando, desde as primeiras medidas, a peculiaridade aqui dessa investigação, que visa muito mais a proteção à vítima, realmente, me parece que merece, essa peculiaridade merece ser excluída dessa lei. Agora, o que eu, e até para reflexão nossa, o que eu acho que nós não deveríamos afastar, já que é um modelo, é nos processos de competência da justiça eleitoral. Eu acho que é plenamente possível a justiça eleitoral regionalizada, da mesma forma que a justiça comum instituiu o juízo de garantias. Tive uma conversa, conversamos eu e o ministro Cristiano Zanin sobre essa questão, muitos dos casos importantes de corrupção, por decisão do Supremo Tribunal Federal, foram para a justiça eleitoral, crimes conexos com os eleitorais, vários crimes contra a administração pública foram para a justiça eleitoral. Então, me parece que deve ser aplicada também a justiça eleitoral ou juízo das garantias. Então, a minha única divergência em relação ao ministro Toffoli é a exclusão no caso de competência da justiça eleitoral, que acho que foi também o posicionamento do ministro Cristiano Zanin. Então, aqui eu acompanho o ministro Cristiano Zanin. Só em relação aos de competência da justiça eleitoral. Ministro Alexandre, por favor. Vossa Excelência hoje é o presidente da Corte Eleitoral, sem ainda alterar o voto, mas eu digo que eu também estou aberto, estou aberto aqui às ponderações. Vossa Excelência entende, estando à frente da justiça eleitoral, da possibilidade. Foi uma preocupação do ponto de vista de estrutura mesmo. Fazendo de forma regionalizada, não há... Eu acho que o problema não é nem um problema prático, é um problema antecedente que a Vossa Excelência mencionou. O tribunal resolveu que os crimes comuns, conectos com os eleitorais, são todos da justiça eleitoral. Então, as organizações criminosas, que nós julgamos aqui, foram para a justiça eleitoral. Se não tiver de garantia lá, a finalidade da lei, vamos dizer assim, a última raça da lei foi para isso. Eu não teria dificuldade em reajustar aqui. Ótimo. Então, acho que todos, todos de acordo com a exclusão dos processos, além do que a lei já prevê, das infrações penais de menor potencial ofensivo, os processos de competência originária, os processos de competência do tribunal do júri e os casos de violência doméstica e familiar. Eu vou, no eleitoral, vou acompanhar o voto que eu proferi, porque eu quero manter a minha coerência. Eu vou ter vencido naquele caso. Não, sim, mas nesse caso, aplicaria o juízo de garantias ou não? Não, eu não quero. Eu, em primeiro momento, eu achei que nós não poderíamos criar outros casos de competência. competência. Para guardar coerência. O ministro Fux é para guardar coerência com aquela posição que ele adota, mas ser vencido ele depois acompanha. Então, por isso, ministro Alexandre, eu sugeriria que nós, que vossa excelência acompanhasse aqui, porque senão eu tenho que voltar e questionar os juízes que já, os ministros que já proferiram votos. Não, mas eu estou acompanhando aqui. Acompanha o ministro Zanin. Então, é que o ministro Toffoli falou que alteraria, mas acompanha o ministro Zanin. Mas é que o ministro Toffoli se disse aberto a vários aspectos. Todos nós estamos, seguramente. E depois a gente, então, faz, quem sabe, a adequação final. Vossa excelência, aqui acompanharia o ministro Zanin. Então, aliás, o ministro Zanin tem um voto que inclui aqui os processos de violência doméstica, processos da justiça militar. Eu também posso rever esse ponto e deixar só a justiça eleitoral. Porque a raça do voto do ministro Zanin, pelo que eu recordo, é que a lei não fazia distinção. Então, ele entende que todos estariam abrangidos, mas vossa excelência do tribunal do júri, por exemplo... É, pelas peculiaridades, me parece que, obviamente, a competência originária é uma lei especial. Isso. É o princípio da especialidade. Os da competência do tribunal do júri e casos de violência doméstica e familiar, pela peculiaridade da persecução penal. Acho que somente isso eu excluo, além do que a lei já exclui, menor potencial ofensivo. Então, não sei quem eu estou acompanhando. Eu faço ajuste também nesse ponto. Ótimo. Para deixar só a justiça eleitoral. Eu também faço ajuste. Crimes da justiça eleitoral. Ótimo. Eu também faço ajuste. Eu tinha proposto não se aplicar à justiça eleitoral, mas agora, com o presidente da corte eleitoral dizendo que é possível e que, em razão, inclusive, de decisão do Supremo, é necessário, não só possível, mas necessário, a criação dos juízes de garantias, eu reajusto para retirar da minha proposição processos criminais de competência da justiça eleitoral que eu excluía. Agora, eu reajusto para que haja também na justiça eleitoral o juiz das garantias. Do mesmo modo, eu, ministra e presidente. Agradeço. O único fica o ministro Fux por hora, por hora, por hora. Por hora. E só para esclarecer, senhora presidente, quanto àquele ponto que o ministro André, eu disse que estaria aberto, ali eu não reajustei, eu só disse que estava aberto à compreensão, mas verificando que não... O próprio ministro... Então, eu mantenho naquele ponto o voto anteriormente proferido. O próprio ministro Alexandre, há pouco, quis ficar só numa declaração, mas nada impede que, no final, se faça uma harmonização. É certo. Pode continuar com a palavra, ministro Alexandre. Obrigado, presidente. Aqui também, no parágrafo primeiro do artigo 3C, eu acompanho a divergência do ministro Dias Toffoli, retiro, que acho que também já foi adequada, retiro recebida a denúncia. Então, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento, mas para harmonizar com o restante do texto, obviamente, após ele receber a denúncia ou queixo. Então, acompanho o ministro Dias Toffoli. Esse também foi aditado, se me engano, a conclusão do... Ah, não, não. Aqui é nas unidades onde vierem a ser criadas. O artigo 3º, parágrafo 2º, as decisões proveídas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá resuminar as medidas, a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Eu acompanho o ministro Toffoli no sentido de declarar em consideridade após o recebimento da denúncia ou queixa. Então, com a excelência que acompanha o ministro Toffoli, que, na verdade, os outros já acompanharam. Aqui, presidente, no artigo 3º C, parágrafo 3º, também é uma outra questão importante. Diz o parágrafo 3º do artigo 3C. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz de instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas, irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para a pensamento em apartado. Esse artigo, presidente, ao meu ver, é absolutamente incompatível com vários outros artigos aqui, com a interpretação que nós estamos dando. Se a ideia, desde o início, é que o juiz possa fazer uma verificação, uma supervisão jurisdicional da atividade de investigação e persecução, olha, no momento em que vai para a ação penal, o juiz só pode olhar as provas que as partes juntaram. Não é possível isso. A livre convicção do juiz deve permitir que ele tenha acesso a todas as provas que foram colhidas durante o processo, até porque lá na frente, ele deve analisar, isso foi salientado nos votos anteriores, se há provas ilícitas ou não. Eventualmente, a prova juntada é a prova derivada de uma prova ilícita que não foi juntada. Essa escolha de provas, isso foi muito discutido quando o Ministério Público começou a presidir os inquéritos civis e com fortalecimento a partir de 88. Por várias vezes, o Ministério Público, de início, quis, obviamente, de boa fé, mas quis imitar esse modelo que existe em alguns países, produzia as provas do inquérito civil, escolhia algumas provas e entrava com a ação por improbidade com as provas escolhidas. Olha, nós temos que lembrar que o Ministério Público no Brasil não é só órgão de acusação, ele é muito mais do que isso. Ele é um fiscal da lei, é um defensor da sociedade e da Constituição. Se há provas que podem favorecer o réu ou o denunciado, essas provas devem ser juntadas. Para evitar a escolha de provas e para se garantir o devido processo legal em sua plenitude, eu entendo que esse artigo é inconstitucional, o inquérito integral e o PIC, o procedimento de investigação criminal integral deve acompanhar a denúncia ou, no caso da queixa, o inquérito integral deve acompanhá-lo também. Então, declaro a inconstitucionalidade dos parágrafos 3º e 4º, assim como fez o ministro Dias Toffoli e o ministro Fux também. Neste aqui, houve divergência do ministro Cristiano Zanin e do ministro André, mas apenas quanto à proposta, à formulação, me parece, basicamente. Exatamente. Uma proposta de interpretação conforme para explicitar a necessidade, a obrigatoriedade da remessa. A obrigatoriedade. Eu concordo, me parece que declarando inconstitucional segue o que o Código de Processo diz, que a denúncia acompanha, mas também, ao meu ver, explicitar, às vezes é bom, porque como é lei nova, é capaz depois de outra interpretação. Por obra, deixamos assim, então, depois a gente vai... Certo. Declarar a inconstitucionalidade. O ministro Fux está dizendo que é bom deixar explícito, eu também concordo. O que é bom para o ministro Fux é bom para nós, quase tudo. Não, mas o que o ministro Fux... O que é bom para o Brasil é bom para isso. O ministro Fux declarou a inconstitucionalidade material. É. E o ministro Zanin e o ministro André propunham uma interpretação... Me parece que, formalmente falando, a inconstitucionalidade resolveria, porque o Código de Processo prevê, prevê que, obrigatoriamente, as peças de informação, o inquérito policial acompanha a denúncia ou queixa. Mas, materialmente falando, o ministro Zanin tem razão, para evitar interpretações que a lei nova não disciplinou, talvez, realmente, seja melhor dar uma interpretação conforme da obrigatoriedade de acompanhamento de todas as provas produzidas de todos os autos do inquérito ou do PIC. Declararia a nulidade do dispositivo com a interpretação conforme, com redução do texto, mas dando a interpretação conforme para explicitar a obrigatoriedade comum. Como ficou o meu voto nesse particular? Vossa Excelência estava acompanhando, sendo acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, declaração de inconstitucionalidade material, os parágrafos têm a ser iguais. Estão reajustando, então, para a interpretação conforme, todos? É o 3C, parágrafos 3º e 4º. O ministro Zanin e André, que já tinham ido para lá. O artigo 3º D, eu também declaro inconstitucional, acompanho o ministro Fux, o ministro Toffoli, pedindo ver, né, o ministro Zanin, aqui, prevê que o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato, incluído nas competências dos artigos 4º e 5º, ficará impedido de funcionar no processo. Aqui nós temos, às vezes, a questão de plantão judicial, algumas excepcionalidades, me parece temerário deixar a redação dessa forma. Então, eu declaro inconstitucionalidade desse artigo. Formal, né? Isso. Acompanho, vossa excelência. O artigo 3º, parágrafo único, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às exposições desse capítulo. Aqui eu declaro inconstitucionalidade formal, porque entendo que é obrigatório a criação do juízo das garantias, por ser norma de processo penal. Como será criado, como será instituído, isso é lei de organização judiciária. Cada poder judiciário local vai estabelecer como deve criar e a Justiça Federal também. Não há por que se fixar de cara essa previsão, até porque, com todo o respeito à redação, isso vai criar uma bagunça. O sistema de rodízio de magistrados, nós iríamos criar aqui o princípio do juiz natural por rodízio. Cada vez um é o juiz natural. Olha, isso sim iria criar uma insegurança jurídica muito grande. Então, eu declaro inconstitucional, além da questão da irrazoabilidade, mas eu fico no primeiro ponto, que isso fere, ao meu ver, o artigo 125 da Constituição, que é a lei de organização judiciária, é de iniciativa dos tribunais. Ia ser juiz sazonal, não é? Natural, é o juiz sazonal de rodízio. Aqui todos estão de acordo com a inconstitucionalidade. Parágrafo único do 3D, até agora. O 3E diz, o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União dos Estados e do Distrito Federal, observados os critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Na verdade, eu analisando os votos profeitos, não me parece que tenha nenhuma divergência. O que ocorre é que a terminologia foi usada erroneamente, será designado. Na verdade, será investido conforme as normas de organização. Não é o tribunal que vai poder escolher. É um cargo. Será um cargo. O eminente ministro Luiz Fux falou, não será designado por decisão discricionária. O ministro Toffoli declarou constitucional no que foi acompanhado pelo ministro Zanin, mas me parece nesse mesmo entendimento, que a norma de organização judiciária, uma norma objetiva, vai definir os critérios de investidura. Então, aqui, acho que ficaria, nós podemos deixar mais claro, dizendo que o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária, significa que será investido no encargo previsto nas normas de organização judiciária. Ministra, Carmen. Apenas para fazer uma observação, presidente, neste ponto, acho que a preocupação do ministro Fux é muito razoável. Nós sabemos, e sabemos, no eleitoral acontece muitas vezes, quando não há objetividade, escolhem-se alguns para serem designados, para aquilo que seja de conveniência. O que eu entendi do voto do ministro relator, ministro Alexandre, é que ele falou em discricionalidade, assim, arbítrio para escolher o juiz que ele quer para isto aqui não pode, nem para tirar outros que ele não quer. que ele, a direção, por exemplo, do tribunal. Por isso, não há inconstitucionalidade, mas é preciso, vossa excelência tem razão, deixar claro que designação é sempre uma descrição quase arbítrica. Porque na hora que designa, designa quem quer, o juiz que ele acha que nós sabemos que hoje há até grupos dentro de tribunais e tudo mais, é preciso ter cuidado mesmo com isso, para que fique claro, não existe arbítrio no Estado de Direito, menos ainda no Poder Judiciário. Então, critérios objetivos previamente estabelecidos e designação em direito administrativo é ato precário, sem objetivação no momento de sua feitura. Então, eu acho que aqui tem que dizer, ou é investido nos termos da lei nacional, ou investido segundo critérios que forem, não sei, mas eu acho que a preocupação é muito razoável e muito importante. Eu acho que aqui caberia uma interpretação conforme para dizer que onde está dito o designado é investido sem discricionariedade, ou um obterdicto, deixando isso claro. Uma das duas opções eu acho que deveria fazer. O obterdicto não vincula. O problema é esse. O obterdicto não. Conforme a lei de organização judiciária, as normas... Na verdade, a interpretação conforme no sentido de que a designação aqui diz respeito à investidura. Acho que é tecnicamente melhor. Então, aqui eu... Como é que fica, então? Seria uma interpretação conforme no sentido de que o designado é entendido como investidura. Sem discricionariedade. Aqui nós temos uma divergência, não é, ministro? Não, mas eu vou reajustar também. Ah, está bem. A última sessão foi a sessão de reajuste, você disse. Agora é a sessão de reajuste. A sessão está devolvendo as que tiveram. É que realmente o debate faz com que a nossa decisão seja a melhor possível. Então, aqui também eu tinha ido nessa compreensão de que, tendo colocado na fundamentação, seria suficiente. Mas é aquela situação que a explicitação se faz necessária. Então, eu reajusto aqui, senhora presidente, para acompanhar, então, e dar a interpretação conforme. Aí o texto estaria a ser definido, mas é nessa linha que havia já proposto o relator e que agora propõe o ministro Alexandre de Moraes. É, no sentido de que será investido. A ideia é que a designação se entenda como investidura e que não haja discricionariedade. Essa é a ideia. Exatamente. Sra. Presidente, essa é a ideia que está também no meu voto. Agora, não sei como é que consta o resultado. Como é que consta o resultado? Não, o... Porque eu tinha uma divergência. Não, V. Exª adequou a interpretação conforme. Só que... Tirando essa designação. Faz uma explicação. O ministro Dias Toffoli, o ministro Cristiano Zanin e o ministro André tinham votado pela constitucionalidade. E eu votei pela... E V. Exª por uma interpretação conforme. O ministro Alexandre estava indo pela constitucionalidade por essa ponderação, que não era uma designação, era uma investidura. Mas agora, está havendo um consenso no sentido de uma interpretação conforme, entendendo-se designação como investidura e ainda o registro da ausência de discricionariedade. Ótimo, isso, ótimo. Eu acho que depois se chega... Também todos acompanham? Ótimo. Todos acompanham. Presidente, o artigo 3F e o 3F, parágrafo único, dizem respeito ao mesmo assunto. E aqui há uma divergência entre o ministro relator e o ministro Toffoli, seguido pelo ministro Zanin e pelo ministro André. Diz o artigo. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput e transmitidas à imprensa asseguradas a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. O plenário julga pedidos de inconstitucionalidade de dispositivos do pacote anticrime, entre eles o juiz das garantias, vota o ministro Alexandre de Moraes. A liberdade da imprensa divulgar o que é descobrir. Parágrafo único. É isso. Mas aí é a imprensa divulgar o que ela descobre. Outra coisa que infelizmente ocorre é a imprensa combinar com autoridades e determinados veículos de imprensa que acabam tendo até um privilégio de imagens, um privilégio no momento da prisão. Por exemplo, eu lembro aqui dois casos em que, em um dos casos, a polícia deu até cadona de helicóptero para um repórter para que efetuasse a prisão de um ex-prefeito de São Paulo. Ou seja, quando chegou o helicóptero da Polícia Federal, pulou junto um repórter gravando isso. E um outro caso, que também ficou conhecidíssimo, em que a polícia foi efetuar a prisão, também de um outro ex-prefeito de São Paulo. Ele estava de pijama, moletom, e a polícia deixou entrar um repórter. Isso fere a dignidade da pessoa. Isso não é imprensa. E aí que eu acho que não são... Eu acho que são conciliáveis os dois posicionamentos. Ninguém aqui, eu entendo até agora aqueles que votaram, acha que se a imprensa tiver lá um repórter, ele está atrás do muro, fazendo tocaia, ele conseguir a imagem, aí é liberdade de imprensa. Outra coisa é o veículo de imprensa, a autoridade combinar, de dar essa imagem para ele levar, favorecer isso. Isso, obviamente, me parece que isso fere a própria moralidade administrativa. Por isso que esses artigos, a meu ver, pedindo ver, na parte em que divirjo do eminente ministro relator, me parece que são constitucionais. Eu declaro a constitucionalidade de ambos. Ministro Alexandre, só para ficar bem claro, com relação ao caput, todos os que votaram até aqui estão de acordo com a sua constitucionalidade. Exato. E vossa excelência também. Com relação... Não, todos estão... Não, não, é porque se trata de um acordo, de um ajuste. É isso. É. Todos estão pela constitucionalidade do caput. Agora, o ministro Alexandre, a divergência surge no parágrafo único, onde o ministro Fux, o ministro Dias Toffoli, o ministro Cristiano Zanin, o ministro André, estão propondo uma... Ou melhor, estão declarando inconstitucional. E vossa excelência é o que... Então, tem equivocado aqui, mas nós temos... Não, estão declarando constitucional. O parágrafo único, não. Não, o parágrafo, o caput, por favor, o caput foi declarado inconstitucional por todos. O caput, só o caput, parágrafo único, foi declarado inconstitucional. Na tabela que foi fornecida, o ministro Fux declarou inconstitucional, o ministro Toffoli, constitucional. O ministro Zanin acompanhou o relator. É, ministro Alexandre, eles adequaram, eles reajustaram. Mas eu mantenho a constitucionalidade, porque, na verdade, o parágrafo único diz que as autoridades vão disciplinar o modo como elas, as autoridades, como a polícia vai divulgar. Se for no Ministério Público, as informações que o Ministério Público tem, não vão disciplinar o que a imprensa pode obter por ela sozinha. Isso é importante, porque, em vários casos, não só as autoridades policiais, os membros do Ministério Público, que têm contato com jornalistas, eles divulgam uma parte para uma, uma parte para outra. Aqui, e essa me parece a divergência, aqui não me parece que o parágrafo único do artigo 3F se dirige à imprensa. Não é disciplinar o que a imprensa pode saber. Não, é disciplinar o modo como a autoridade vai divulgar todas as informações, de forma transparente para todos. Mas o parágrafo está ligado ao artigo. O artigo está falando sobre o tratamento da imprensa, nesse caso. Não pode haver ajuste. Isso aí, isso é constitucional. Não haver ajuste é constitucional. Pode fazer um acordo para combinar lá, para pegar o prefeito. E daí, o parágrafo está dizendo que vai regulamentar isso. Diz que tem um órgão que vai regular, em seis meses, como é que as autoridades vão repassar isso. Não, não, não. Não é um órgão, perdão. Aqui, falar as autoridades é verdade. Então, no caso da Polícia Civil, a Polícia Civil de São Paulo vai regulamentar, é como a Polícia Civil vai divulgar a prisão. Um releasing, vai permitir imagens, uma coletiva. Aqui, o que eu entendo é que essa norma, até porque o parágrafo único, como a vossa excelência disse, se refere ao caput, é direcionado internamente para evitar, e nós sabemos que é muito difícil e deve ser combatido, o vazamento de informações seletivas. Não está regulamentando o que a imprensa pode obter. A imprensa pode obter o que ela quiser. Agora, ah, mas a imprensa não pode obter mediante acordo ou ajuste, que é o caput. Sim. E como evitar isso? Por isso que vem a regulamentação do parágrafo único. O parágrafo único está regulamentando o caput, simplesmente isso. Por isso que, para mim, tudo é constitucional, está regulamentando. Não pode acordo ou ajuste, ótimo. Mas eu, a imprensa, quero informação. Vocês não podem suprimir. Como vai ser a informação? Aí o parágrafo único vai regulamentar. É um conjunto todo direcionado à administração, à polícia, ao Ministério Público. Então, por exemplo, o CNMP vai regulamentar como o Ministério Público vai fazer a divulgação das grandes operações. Se a imprensa descobrir o que descobrir, isso é imprensa, é liberdade de imprensa. Agora, o Ministério Público vai ter um padrão de informação para evitar vazamentos seletivos. Então, talvez aqui seria um caso de uma interpretação conforme, pensando alto aqui. Não, voltado, o parágrafo único, disciplina o caput e voltado para a administração, para a polícia, para o Ministério Público e para o próprio judiciário também. Tem que botar aí um centro prejuízo da informação. Não para a imprensa. A imprensa é livre para divulgar o que quiser. Agora, se nós achamos que é constitucional e é impedir acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa, por outro lado, nós não podemos, a partir disso, se só ficar esse, só ficar o caput, a autoridade policial pode falar, então, também não vou divulgar nada. Não vou divulgar. Esse é o período. Então, por isso que tem que regulamentar. Tem que regulamentar para falar como será a divulgação oficial. Aqui é a regulamentação para dentro. Delegados, vocês têm que informar de forma objetiva, para todos os meios de comunicação, esses dados. O que nós, por exemplo, já, o que já se obteve na investigação. Ah, mas a imprensa descobriu mais. Esse é o papel da imprensa. Mas, suponhamos que tenha ocorrido um fato público, notório, enfim, e aí a imprensa quer informações. Aí, o que vai vigorar? Essa lei entrando em vigor, quando a imprensa for pedir informações, a autoridade policial, o que estará dito? Por meio de regulamentação, não sabe de quem, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias. Aí, a autoridade vai dizer, bom, não tem 180 dias ainda, eu não regulamentei, não posso lhe passar informação. Não, mas aí é a lei, a lei de acesso à informação. Mas eu acho que esses detalhes são... Não, mas eu me desculpe. Aqui que é a diferença do nosso pensamento, eu acho que nós temos que, eu acho que é possível chegar a um consenso. O parágrafo único não se dirige, ao meu ver, não se dirige para fora. Não é a relação das autoridades com a imprensa, é a relação das autoridades com seus agentes. Nós vamos, a partir da... Enquanto não houver regulamentação, cada um está fazendo como quer. A partir da regulamentação, haverá uma padronização da polícia. Então, o que pode ser divulgado? Pode ser divulgado as provas que foram obtidas, a identidade, isso, aquilo, tal, tal. É isso. Eu vou sugerir, esse tema é super importante. Eu acho que há uma divergência, porque até já houve duas adequações de voto, eram no sentido. Eu sugiro, e queria lembrar a vossas excelências, que nós temos às 18h30, a posição do nome do ministro Sepulveda pertence ao nosso museu. O item seguinte, ministro Alexandre, é importantíssimo, porque vossa excelência vai defender uma divergência, também um tema importante. Que nós continuemos esse debate amanhã e aí teremos nós oportunidade de repensar esse seu caso, esse trezeco, parágrafo único. Então, amanhã começaremos... Concordo, presidente. Que fica bem para todos, porque já estamos quase 18h20. Todos, todos. E aí todos repensamos, porque é interessante, o ministro Alexandre, ele pondera que o regramento diz, não diz com a relação das autoridades com a imprensa. como nós estávamos conversando anteriormente, e sim as relações internas das autoridades. Então, quem sabe, se é o caso... Voltamos amanhã nesse ponto. Combinado. Agradeço imensamente a todos. Os debates foram extremamente profícuos, os votos também. Eu vou proclamar o resultado provisório, no sentido de que hoje o eminente ministro Alexandre de Moraes proferiu seu voto, também de parcial procedência, nos termos do que esplaçou ao longo da sessão e ato contínuo, a sessão foi suspensa, o julgamento foi suspenso e a sessão agora foi encerrada. Uma excelente noite ou um final de tarde? Um final de tarde e uma ótima e excelente noite para todos. Muito obrigada. Um final de tarde e uma ótima e excelente noite para todos.